Olá gamers, sou o Joe, tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no meu canal Vamos continuar com o nosso Hogwarts Legacy Conclua a prova de Percival Vamos tomar com esse piso Beleza, a gente tem que concluir a prova de Percival Bracken Putz, mano, é duro aqui, eu não lembro, mano, foi uns dias que eu não jogo Como que rola? Ah tá, espelhar armas Vai, joga no cara, mano Olha isso Incêndio Com frango Oh, não está na parede ali, mano, sai da parede, pelo amor de Deus Com frango Ué, mano, os caras estão difíceis Com frango Meu Deus, eu morri Tá, eu tô um tempo sem jogar Eu tô um tempo sem jogar, então eu não lembro muito como que joga, tá? Tá, eu tô um tempinho sem jogar, então eu tô, tipo Não lembro Os comandos, então Tava jogando outro jogo, então Dá um desconto pra mim, galera, pelo amor de Deus, mano Bom, vamos na nossa segunda tentativa, né Nunca vou acostumar com esse piso Nem eu, cara Vai Ué, mano Nossa, vou deixar os caras chegar perto de mim Com frango Vai Joga nesse cara, com frango Onde os caras com frango Os todos são menores Tem que matar o Tem que matar o grandão, mano Porque o grandão é o mais difícil Beleza, vamos nos pequenininhos sentinela Nossa, quantos sentinela, mano Isso, vai Eu adoro esse Isso Passou Foi difícil essa parte, mas A gente passou Que importa, galera Tô Ô, Nietzsche vai agora Ah, tá Não, pera Te lembrar O Revedo Tá, eu tô perdidinho aqui Conclua A pavulha do Percival Eu posso puxar esse bagulho Como que eu puxo mesmo? Isso aqui Calma, filho Pelo amor de Deus Calma Tá, agora eu tenho que Mano, eu quero ver como que eu vou passar disso, cara Como que eu vou passar disso? Vamos ver aqui, ó Procurar o baú É, veste de solidão Dá pra me puxar esse bagulho pra cá? Mano do céu Tá muito difícil, velho Não que o jogo tá difícil, né A minha burrice fica difícil, né Tá Tá Accio Accio Não é possível, o jogo bugou Não é possível, o jogo bugou, cara Não é possível Mas por que aquela hora não deu pra mim fazer isso, mano Não faz nem sentido Não faz nem sentido, tá ligado Caraca, mano Não faz nem sentido isso, velho Vai, acho que o nosso objetivo é aqui Reveio Eu tenho esse baú só, né Poção de restauração de vigor Cinco poção Nossa, corri rápido É uma arena de boss aqui Uma arena de batalha Não tô gostando disso Não tô gostando disso Experiares 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 Filha da mãe Caraca, velho Foi difícil, hein Não foi difícil, mas foi tipo Meio que Nossa Mano 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 Não Como assim, cara Levanta, levanta, levanta Vou morrer Putz, mano Não sei que hora que ele vai dar Aquele Aquele negócio que ele joga Aquela bola lá, velho Ah, não Enfrentar tudo de novo não, né Ah, você tá de sacanagem comigo, mano Ah, para com isso, jogo Tô louco, mano Putz, já me bota no boss já, jogo Pelo amor de Deus, mano Nossa, sério, jogo Você tá de sacanagem comigo Experian bonus Experian 아주 Experian Experian Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu não consigo desviar, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Eu vou tentar fazer uma coisa. Quando ele for. Experientes. Compreido. Compreido. Com o frigo. Vai. Com o frigo. Mas, cara, tá muito difícil, velho. Com o frigo. Com o frigo. Com o frigo. Pila da puta. Com o frigo. Esse cara é muito forte. Esse cara é muito difícil, né? Comprindo. Comprindo. Se fodeu, trouxa. Mano, que difícil, velho. Esse cara foi muito difícil. Desculpa, até fiquei até ficado quieto, galera. Eu tava focando aqui no bagulho aqui, mano. Que tava difícil. Que alívio. Nossa, que alívio meu, mano. Que bagulho difícil, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que bagulho difícil, irmão. Que bagulho. Tem mais baú por aqui? Só que ele, né? Mano. Foi difícil, galera. Foi muito difícil, mano. Já deixa seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E é isso aí, galera. Por favor. Ajuda o canal de alguma maneira, mano. Vamos ajudar o canal a crescer, bater. Consegui monetizar o canal. O canal já bateu mil inscritos, mas precisa monetizar o canal ainda, galera. Me ajuda nessa jornada aí, mano. O que ele vai ver agora, cara? O que ele vai ver agora, mano? O que ele vai ver agora? O que ele vai ver? Oi. O que ele vai ver agora, hein, galera? O que é isso, mano? É uma lembrança isso aí, né? É angustiante ver aqueles que amamos sofrendo. A seca ocorreu há anos, mas a dor de perdê-lo ainda é muito profunda, como se tivesse acontecido ontem. Ele não precisa de colunas bonitas, e sim de paz. E se eu pudesse ajudá-lo, professor? Você já faz tanto pelo seu pai? Não é o bastante. Eu quero livrá-lo da dor. Sei que é tentador usar a magia que você está dominando para transfigurar mais que o mundo material. Mas a emoção humana, por si só, é uma força poderosa. Nem mesmo a bruxa mais competente e bem-intencionada poderia prever as consequências de manipulá-la forçosamente. Então eu devo assistir a dor destruir o meu pai? Você não tem que assumir essa dor. É, galera, difícil, né, mano? Todo ano, algum estudante vê as maiores tolices nas folhas de chá. Ou, senhorita Morgannach, bem-vinda de volta à Hogwarts, professora. Vou ter que me acostumar com isso. Professor Hookwood? Fiquei tão feliz em saber que aceitou o cargo de professora de defesa contra as artes das trevas. Vamos, sente-se, Isidora. Conte sobre suas viagens. Na verdade, eu esperava que você e os outros fossem à minha casa hoje à noite. Quero compartilhar tantas coisas com vocês. Será um prazer. Vamos avisar aos outros. Certo. Nos vemos depois. Hora de achar a saída. Minha pergunta é, será que ela usou essa magia ancestral que ela tinha pra fazer o mal? Essa é uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho. Será? Queria saber se ela usou a magia ancestral pra fazer o mal ou o bem. Não foi explicado isso direito. Vamos saber mais pra frente, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. O que temos aqui? Eu estudo em Hogwarts, senhor. E este é o professor Figg. Professor Charles Hookwood ao seu dispor. Alguém concluiu a primeira prova? Eu concluí, professor Hookwood. Vimos você na penceira em Gringotts, com o professor Reckham. Precisamente. Então você encontrou a chave de portal para acessar o cofre do professor Reckham e decifrou o mapa dentro do relicário que estava flutuando sobre a penceira? Isso. E encontrei uma coisa que eu não consegui identificar flutuando em cima da última penceira. Ah, sim. Você vai encontrar um artefato semelhante em cada prova. Mantenha-os seguros. Você vai precisar deles para completar a sua jornada. Assim que coletar todos, lhe diremos o que fazer com eles. Muito bem. Pode me contar alguma coisa sobre a próxima prova? Antes de você prosseguir, eu gostaria de falar com Charles a respeito da situação urgente envolvendo os duendes. Os duendes? A criança viu rastros e uma magia das trevas poderosa sendo usada pelos duendes. Junto com o seu mentor, o professor Figg, não só encontraram duendes rondando a torre de Sambacar, como também um duende muito poderoso no meu cofre em Gringotts. Hum, receio que deveríamos interromper as provas até termos mais informações. É claro, seguiremos a sua decisão nesse assunto. Então vamos. Espera, professor. O nome Hookwood. Acha que... Que tem alguma ligação com o Victor? Talvez. Mas não podemos ter certeza disso ainda. Por ora, conte-me o que viu na penceira. Antes da Isidora, a bruxa da última penceira, se tornar professor em Hogwarts. Ela discutiu com o professor Wreckham sobre usar magia para eliminar a dor. Hum, espero que a próxima penceira tenha mais informações. Por enquanto, devemos descobrir o que Runrock sabe. Para falar a verdade, não faço ideia de por onde começar. Acho que conheço uma pessoa. Esses dias vi a Cirona conversando com um duende no Três Vassouras. Pareciam ser amigos. Bem, vale a pena tentar. Vejo que consegue descobrir. Mas não se esqueça de... Dos estudos. Sim, senhor. Pensa num cara estiloso, hein. Fala, meu parceiro. Professor? Você encontrou rastros de magia se agitando pelo mundo? Além dos que estavam em nosso caminho? Não que eu me lembre. O que são? Evidências dos esforços dos guardiões para manipular o poder da magia ancestral no nosso tempo. Se eu estiver correto e costume estar, você poderá usá-los para ampliar e melhorar sua própria magia. Sério? Agradeço, senhor. Vou procurar por eles. Gostei dessa parte aí, irmão. O primeiro guardião. Essa parte você me... Você me fez gostar, meu parça. É. Galera, 33 minutos de vídeo. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Normalmente eu não gosto de fazer vídeo tão curtinho, tá? Gosto de jogar bastante, mas... O jogo vai ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E vou ficando por aqui, galera. É isso aí. Fui! Fui!